Fala rapaziada do Legasulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enia Cis aqui com vocês, né? Nesse vídeo aqui a gente vai falar muito sobre a escalação do Clube do Remo, um pouco sobre o Disson Medeiros aí, né? Muita gente se perguntando, errando aí nas redes sociais, falando que o Disson ainda tá lá como diretor. Vou explicar algumas coisas aqui pra vocês, também vou falar aí sobre o Fábio Bentes, mas o vídeo aqui hoje é o pré-jogo de Clube do Remo e Paragominas, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo aqui, tá? E também a grande vitória do torcedor, hein? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes eu peço pra você, amigo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Chegando aí 25 mil, né? Falta pouco, a gente vai sortear três camisas do Clube do Remo, da Volt, como essa aqui, tá bom? Então, também, né? Lembrando pra vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela Ediótica, né? As maiores lentes e armações estão na Ediótica, compre aquele precinho especial, você ainda compra ainda lá a sua armação, né? O seu óculos, pode renovar a sua lente, fique tranquilo, tá? Você ainda vai ter um desconto muito especial lá na Ediótica por ser inscrito no Legasulina. Vai lá, diga que você é inscrito no canal, faça como eu e compre lá o seu óculos na Ediótica. E se você também, meu amigo, quer comprar um lanche, você tá no lugar certo, tá? A Super Lanche aí vai te dar 10% de desconto só por você ser inscrito no Legasulina. Você tá esperando o que, meu amigo? Vai lá também na Super Lanche. Diga que você é inscrito no canal, que você vai ganhar aí seus 10% de desconto lá na Super Lanche, tá? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar falando aí sobre o Disso Medeiros, o Lex Luto do Bainão, né? Que esses dias agora foi flagrado pelo torcedor lá, né? Muita gente viu também um vídeo dele na Remo TV junto com a equipe, né? Muita gente aí falando, né? Se precipitando e falando que o Disso continua como diretor do Remo, que ele não saiu do Remo. Não sei se você lembra, mas um tempo desse atrás, eu informei aqui no canal, que o Disso não tinha saído do Remo e que ele tava lá dentro ainda. E alguns torcedores, né? Inscritos aqui no Legasulina falaram Oi, Wayne, você tá se precipitando, pô. O Disso já foi embora. Não, ele não foi embora. E nem vai, tá? Só pra você ter uma ideia. O Disso hoje ocupa o cargo de assessor especial da presidência. Ah, Wayne, mas o que que é isso? Eu também não sei. Juro pra vocês. Não sei. E se for algo de insignificante, que eu posso dizer pra vocês, combina com ele. Que é inútil ali dentro. A verdade é essa. Disso, se você estiver me assistindo, você é inútil dentro do Clube do Remo. A última campanha tá aí. Não me deixa mentir, né? O Remo foi rebaixado quando você era diretor do Clube do Remo. E se eu for trazer aqui a lista de pé de rato que você ajudou a contratar nesse tempo, que você tá aí, meu amigo? Eu vou passar aí 40 minutos do vídeo só citando nomes aqui. Não é essa que é a minha intenção. Também não é ficar aqui perdendo o meu tempo com Disso, tá? Eu só venho aqui esclarecer vocês justamente por essa questão. Ele não é diretor. Eu espero que também ele fique lá como esse assessor especial da presidência, né? E não atrapalhe o Remo em nada. Fica lá. Também não se mete Disso. Fica quieto na sua, tá? Fica lá. Você quer assistir o jogo dentro do estádio? Fica à vontade. Você quer ser protegidinho do Bentes? Fica à vontade. Ah, mas então por que ele não sai do Remo, já que ele é tão inútil? No Remo, não sei se você sabe, existe uma troca de favores, cara, ali dentro. O Bentes não foi eleito porque ele era um cara competente. Ele não foi eleito porque era um cara que ama o Remo. Ele foi eleito porque ele tinha várias influências ali dentro. Vários amigos ali dentro que, com ele sendo eleito, ele ia favorecer essas pessoas e colocando-as lá dentro. O Disso não pode ter sido beneficiado com isso, porque pode ser tudo Disso. Menos competência, a gente sabe disso. E isso acontece também nas eleições também, né? Você sabe disso. O cara ganha, ajuda ali quem ajudou ele. É uma troca de favores. No Remo tem muito isso, você pode ter certeza. O Disso é o único cara que a gente sabe que é inútil. Mas tem muita gente que é inútil ali dentro, sabe? Tem muita gente que é útil, ajuda demais o clube. Muita gente mesmo, muita gente, graças a Deus, são mais do que os inúteis que estão lá dentro só para atrapalhar o time ali. Eu só espero que ele não atrapalhe nas contratações, que não atrapalhe o Pandolfo aí na montagem do elenco da Série C, porque o Remo vai ter que contratar. Já sabe disso aí, né? Bom, pessoal, antes da gente falar aí sobre a escalação do clube do Remo, quero falar aqui para vocês também que o torcedor teve uma vitória. Pode comemorar, meu amigo torcedor, pode comemorar que o horário aí que antes era 21h30, sem motivo nenhum, ninguém entendia por que esse horário, né? Voltou para as 20h, agora você pode assistir o jogo do clube do Remo, né? As 20h aí ficar tranquilão para você, para a sua volta para casa, porque é bem complicado, né? Foi justamente esse aí o motivo que a Federação Paraense, junto com a TV Cultura, remanejaram os horários dos jogos aí para as 20h, o que, na minha opinião, é uma vitória do torcedor, porque é complicado, cara. É complicado, é perigoso para o torcedor. O torcedor também trabalha no outro dia, tem que ir trabalhar no outro dia, e aí você chega em casa meia-noite, praticamente uma hora, dependendo de onde o cara mora, né? Uma hora da manhã, meia-noite e meia, para dormir e depois acordar às 6h da manhã, às 7h da manhã para ir trabalhar. Então é algo bem complicado, ainda bem que voltou às 20h, até porque vai dar para o torcedor assistir. Agora falta só o Bentes colaborar e colocar os ingressos aí, um preço mais acessível ao torcedor, né? R$25, R$30 tudo, Bentes. Tirando lá as partes melhores ali, melhoradas, né? Mas os dois, cara, precisa ficar... Depois você muda, depois você coloca 40, né? Se o time engrenar, estiver melhor, você coloca 40, cara, para você atrair o torcedor. Porque você mesmo sabe, Fábio Bentes, o torcedor, ele é movido por resultados, cara. É besteira, é resultados. E você vai ter que buscar os resultados, né? Está no começo da temporada ainda, tem muita coisa para acontecer, mas a gente já viu aí que alguns jogadores não vão surpreender a gente positivamente, né? Muito pelo contrário. Antes de a gente falar sobre o time titular do Clube do Remo, né? Quero falar aqui sobre a Bete Nacional. Os campeonatos estão acontecendo aí, meus amigos, tá? Cariocão, Paulistão, né? Outros campeonatos também, todos do Brasil. Tem também as eliminatórias da Copa aí, né? A Liga Africana de Nações. Você pode também, né, apostar nesses jogos aí. Primeiro comentário, clica lá. Bete Nacional, se cadastra e começa a fazer suas apostas aí, tá? Tirar um dinheirinho extra aí, nesse período, né? Nessa crise também que estamos vivendo. É essencial aí, então, né? Primeiro comentário fixado, clica lá. Começa a apostar aí na Bete Nacional e ganhar aí um dinheirinho extra. E se você, meu amigo, também quer comprar um carro, você está no lugar certo. A extra dos veículos tem melhores condições para você adquirir seu veículo. sem toda aquela burocracia, aquela papelada. Saiu, né, o seu carro, foi aprovado. Você pega lá no... Na mesma hora, na mesma hora que foi aprovado, o banco aprovou, você pega lá. Financiamento muito top aí. Você não vai ganhar mil reais de desconto por ser inscrito aqui no Legados Unidos. Só por isso. Precisa levar código, nada. Só você chegar e dizer que é inscrito no Legados Unidos. Vai nesses dois veículos de que você é inscrito no canal e ganha aí o seu desconto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o time do Remo, né? Que provavelmente não vai ter mudanças nenhuma para amanhã. Até porque os caras que entraram, né? Pelo amor de Deus, né? Nenhum conseguiu, assim, dizer, não. Os caras têm que ser titular no Remo. Não. O Remo foi o melhor no primeiro tempo. E provavelmente o Bonamigo vai manter o mesmo time que iniciou a partida lá contra o Amazônia, da Amazônia Independente. O Remo que amanhã enfrenta o Paragomindos. O Paragomindos que estreou com derrota, perdeu para o Castanhal de 1 a 0. Então vai querer se reabilitar aí em cima do clube do Remo. O Remo tem que estar atento. O Remo ainda há algumas falhas, principalmente ali quando o Remo perde a bola, né? Alguma falha de recomposição. A gente espera muito que o Bonamigo consiga resolver isso aí nesses treinamentos que foram durante a semana aí. Mas o time do Remo que deve entrar em campo é o Vinícius, Ricardo Luz na direita, a dupla de Zá continua sendo mantida, o Daniel Felipe e o Marlon. E na lateral esquerda, né? O PH até porque não tem outro, né? Pode ser que ser o PH. Na verdade tem, né? Não é possível que tenha um cara pior que o Laílson, né? Laílson não dá. Não dá para jogar na lateral esquerda. Pelo amor de Deus, né? No meio campo, o Shoa e Pingo. Pingo. Vamos acordar, né, cara? Chega de jogar com preguiça, né? Vamos jogar com raça, vontade, determinação. Como você jogou alguns jogos lá na Série B. A gente espera muito isso de você aí, tá? E mais à frente ali o Eric Flores. Muita gente criticando, né? Achando que o Eric Flores não tem perfil de 10. Eu acho que ele trabalhado ali, ele tem qualidade para isso, cara. Minha opinião, tá? Acho que ele trabalhado ali tem qualidade para isso. Não tem gente falando que o G2 fez falta. Não acho que o G2 fez falta, tá? Não acho. Não acho que ele ia mudar muita coisa naquele jogo lá contra a Amazônia. O time todo do Remo não estava jogando tão bem. Mas o que você deixa aqui a sua opinião? O que você acha aí do Flores jogando de 10, tá? É muito importante aqui a sua opinião para a gente. No ataque ali, o trio de ataques sendo mantido, né? Bruno Alves, que jogou muito bem. Um dos melhores jogadores do Remo na primeira partida aí. O Ronald, na outra, né? Que está dividindo opiniões do torcedor. E no ataque, o Brenner. Que precisa de um pouco mais condicionamento físico, né? De um pouco mais de ritmo de jogo. A gente sabe que é um cara que tem um bom futebol. Pelo menos eu acompanhei o Brenner lá. Eu vi, tá? Eu vi ele sem a bola ali. É um cara que tem qualidade. Quando pega a bola, tem visão de jogo também. Para dividir, para distribuir ali para os dois pontos, né? Que vão jogar ao lado dele. Eu acho que é um cara que vai ser muito bem aproveitado. E vai se dar muito bem aí com essa camisa nova e do Remo. Só espero que não se machuque, né, cara? A gente vê aí que alguns jogadores bons, né? Se machucaram muito nas últimas temporadas do Remo. Que não foram aproveitados. A gente só espera aí que o Brenner também continue jogando aí. Tenha mais ritmo de jogo. Porque a gente sabe que os gramados são pesados, né? Os gramados do Campeonato Paraense aí são muito pesados. Não dá sonho um dia ainda, né? O Campeonato Paraense tem um patrocínio forte. Trazer bons jogadores para cá. E elevar também o nosso nível. Por enquanto, né? A gente precisa aí também entender que não é um campeonato que vai ser jogado bonito. Porque chove todo dia, né? A não parar nessa época do ano. Então, a gente tem que estar acostumado também com os jogos feios e gramados pesados, né? Mas eu peço para você aqui, meu amigo, tá? Se inscreve aqui no canal. Vai lá na Bet Nacional. Se cadastra. Ajuda aí o nosso canal aí. Lembrando, tá? Lembrando para você aí que nós lançamos aí a loja do Legado Azulino, tá? O frete grátis para quem mora em Belém até domingo. Então, vai lá, tá? Dá uma conferida lá. Vê se você gosta de algum produto. Já adquira aí seu produto. Tudo online, tá? Você faz a sua compra lá online. Você se cadastra lá o seu e-mail online. A gente vai lançar mais camisas, mais produtos no Legado Azulino. A gente está só começando. Vai ficar aqui também na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado o site aí. O Legado Azulino, tá? Para você ir lá, dar uma olhada lá. E comprar aí seus produtos do Legado Azulino. Produtos tops, hein? Tenho certeza que vocês vão gostar. Vai lá. A gente vai fazer mais um vídeo especial aí para os membros também. Que terão desconto dos produtos do Legado Azulino. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.